Só falta tomar alguma coisa. Cadê você? O que aconteceu? Foi ele que insistiu que queria se afogar em uma jarra cheia de geleia de erva dos gatos. É só não. Ele não podia morrer desse jeito. Como pode fazer isso comigo? Não consigo mais comer. Ele está vivo! Você está vivo, Luka? Torreiro!